Olá, quarto ano! Como você está hoje? Hoje a tia Kátia está de Michael Jackson, o rei do pop. E aí, vocês já ouviram falar nele? Ele foi um grande cantor que, infelizmente, morreu em 2009. Mas ele deixou um legado muito importante com músicas ótimas, músicas dançantes. Eu, particularmente, sou muito fã dele e não poderia deixar de me vestir dele. Vocês depois, se quiserem dar uma olhadinha, procurar sobre Michael Jackson, tem várias músicas legais. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nele. Ó, sente-se só o clima. Errei! Mas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Good afternoon, né? Hello, quarto ano is here. E aí, eu vou voltar como tia Kátia. Vamos à nossa atividade. Nós estamos falando sobre estações, sobre climas. Todos vocês, open the books. Abram o livro na página 51. E aí, na 51, está dizendo assim, ó. Look and notice. Observe as imagens e perceba as diferenças. Então, ó. Se vocês observarem a imagem, nós temos um boneco de areia e o outro um boneco de neve. Aí, está perguntando na letra A. What's the celebration? Está celebrando o quê? O que é que os dois têm em comum? O chapéu. Chapéu Christmas. Christmas, né? O Natal. Então, vocês vão escrever Christmas, que é Natal em inglês. Letra B. What seasons are represented? Qual é a estação representada? É a estação summer and winter, que é verão e inverno. E aqui no 4, está dizendo assim, ó. Read and learn. Leia e aprenda sobre as estações do ano. Seasons happen because our planet rotates around the sun. As estações acontecem porque nosso planeta gira em torno do sol. Sometimes the northern part of our planet is closer to the sun and the southern part is not closer. Quer dizer, algumas vezes a parte do norte do planeta está mais próxima ao sol e a parte sul está mais afaixada. Por isso que às vezes aqui está bem frio, está bem quente e vamos ver, nos Estados Unidos está bem frio, certo? Por conta disso. Por isso, no hemisfério norte do nosso planeta faz verão, enquanto no sul faz inverno. E onde é que nós estamos localizados? No sul, né? Estamos localizados na América do Sul. Então, nos Estados Unidos, no Natal é inverno e no Brasil, no Natal é verão. Mas vamos às atividades. Aqui na página 52, vamos ler o texto e vocês vão traduzir, certo? Hoje não vai ter muitas atividades, não. Vamos lá. A professora está falando sobre Thanksgiving Day. O que é isso? É dia de ação de graças. Aqui a gente não tem no Brasil dia de ação de graças, mas nesse dia eles fazem um banquete. É parecido com o Natal, mas é outro dia, certo? Dia de ação de graças. Eles fazem um banquete, dividem comidas. Então, está dizendo assim, Thanksgiving Day is an American celebration. Dia de ação de graças é uma celebração americana. O que é essa celebração? O que é essa celebração? É sobre? Aí, um aluno diz, É sobre ação de graças. Aí, a professora diz, That's right, pilgrims. And Native Americans celebrated the first Thanksgiving Day a long time ago. Está certo, pilgrims. E pilgrims é um pessoal, né? E nativos americanos celebram a festa de ação de graças há um longo tempo atrás. Aí, uma aluna diz, Yes, they ate turkey and corn. Aí, sim, eles comem peru e pipoca. E aqui tem leia, ouça e repita. Na página 53. Aqui, na 53, tem os pilgrims, que são os povos, né? E os nativos americanos. São os primeiros povos da América. Aqui, tem algumas comidas e alguns objetos representando o Thanksgiving Day, dia da ação de graças. Então, vamos ler comigo. Pilgrim hat, turkey, corn, roasted turkey, cranberries, sunflower, pie, pumpkin. Pie é torta de maçã, é a comida favorita dos americanos. E agora, gente, vocês vão preencher as lacunas mais, as lacunas e aprender mais sobre o dia de ação de graças. Então, nós temos aqui, apple pie, november, thank you, potatoes, USA, roasted turkey, corn, pumpkin pie. Pumpkin pie é torta de abóbora. Thanksgiving Day is our holiday, holiday, celebrate in... Aí, vocês vão observar a imagem e colocar o nome, tá certo? É só olhar por aqui. Dá pra responder. Eu vou deixar aí com vocês. Então, ó. Façam essa atividade e manda pra tia Cátia. Traduz essa daqui. Tem a outra também, né? Essa. Traduz essa. E responde essa daqui do número 1. Pronto. Por hoje é só. A atividade é só essa. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Bye, bye.